Vamos! Vamos, Matheus! Matheus! Ei! Vamos, Matheus! Ei, Matheus! Vamos, Matheus! Ah! Não saiu, não. Pode jogar que não saiu, que saiu. Tá? Vai, Matheus! 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 Matheus com duas bolas aqui. Agora, agora, Matheus! Ô, Matheus! Ô, Matheus! Ô, Matheus! Ô, Matheus! O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Mas ele quer o jogo dele.